Jesus Cristo, São Vicente e Comax, os três maiores humanistas da história do mundo. E de Jardias, de Vasconcelos, o mundo é o mundo, essencialmente ruim, porque o sapiens não é bom, é um perigo. A emocionalidade humana, a razão objetiva, a destruição do outro. Desse modo funciona o mundo político. Impressionante como o homem não gosta do homem. O homem pensa essencialmente nele, tão somente em sua pessoa. Tudo que deseja é escravizar o outro. O único homem bom é aquele que for essencialmente humanista. Entretanto, o humanismo é um fenômeno muito raro. Jesus Cristo foi humanista. O maior humanista. Um humanista completo, por várias razões, tinha sensibilidade pelo homem em si. Lutava pela mudança do mundo, objetivando o homem concreto. Jesus Cristo foi um fenômeno de humanismo, porque não era alienado. Muito inteligente, conhecia as razões das desgraças humanas, razões políticas. Outro humanista, São Vicente, apesar de doutor em teologia. E ter uma alma magnífica. Era um humanista alienado, pois nunca lutou politicamente. Talvez pelo fato de não ter compreendido o verdadeiro Jesus Cristo. Entretanto, São Vicente foi exuberante. Um dos grandes exemplos de humanista. Karl Marx sabia que a razão da desgraça humana era o capitalismo. A miséria econômica. Então, criou uma teoria econômica. Uma filosofia política com a finalidade de mudar a sociedade. Dividindo a riqueza. Desejando acabar com a miséria. Entretanto, Karl Marx não era preocupado com o homem individual. Miserabilizado. O homem em si, em uma situação deplorável. Aquele que vivia caído nas ruas. Esses são os três maiores humanistas da história humana. Entretanto, ninguém foi igual a Jesus. Todavia, o Jesus, hoje pregado pela direita patológica, É o anticristo contemporâneo. E de Jardias de Vasconcelos. E de Jardias de Vasconcelos. Como You, Senhor. Ou um, meu destino, quando o Salmo... Uma coisa boa.